Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Atraído estou por todo o seu papel, Senhor Seu olhar me ame, Senhor Te querer bem mais Atraído estou Por todo o seu papel, Senhor Enquanto mais eu me aproximo Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar de você Enquanto mais eu me aproximo Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar de você Oh 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 Te quebrei mais Atreendo o Senhor Por todo o Seu poder, Senhor E quanto mais eu me aproximo Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar de você E quanto mais eu me aproximo Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar de você Nada no mundo vai nos separar Jesus, o meu lugar é em Tua presença Nada no mundo vai nos separar Jesus, o meu lugar é em Tua presença E quanto mais eu me aproximo Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar de você Mais perto eu quero estar de você Mais perto eu quero estar de você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.